Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos a Receive for a Disaster aqui no canal do Aka Mais pra ter vocês comigo Galera, dessa vez nós vamos abrir o nosso próprio restaurante Vamos ver o chefe aqui, esse jogo é um jogo estilo taikon Vocês vão gostar, eu tenho certeza E galera, bora pro jogo, tá? Galera, é o seguinte, vamos começar a nossa jogatina Mas antes, pra você descer aqui e deixar aquele like Se você conhece o trabalho aqui no canal, sabe que é conteúdo de qualidade Então desce aqui e deixa aquele like Se você não conhece o canal, se você chegou aqui agora Seja muito bem-vindo, considere se inscrever que tem muito conteúdo De jogos taikon, estratégia, gerenciamento aqui no canal, tudo bem? Galera, vamos lá, vamos pra nova jogatina, tá? E eu já fiz um pouquinho aqui do tutorial Vamos começar a nova campanha aqui A campanha ainda é totalmente nova pra mim, tá galera? Vamos jogar a campanha aqui e ver o que acontece Primeiro dia de trabalho, galera, o que que acontece, né? Ele me dá um background aqui, um prólogo pra minha história nessa campanha E basicamente, alguns meses atrás Eu caí, né? Eu fiz parte de um time de burger Um lugar que faz hambúrguer, basicamente E o que que aconteceu, que eu estava apto Eu estava querendo muito, né? Ávido pra impressionar todo mundo E eu secretamente fiquei trabalhando ali Num molho especial pro hambúrguer mais famoso do lugar, né? Até que então eu tomei coragem E eu coloquei esse molho em um dos hambúrguers, né? E servi para um dos clientes O que que aconteceu? Esse cara adorou o hambúrguer E mais ainda Esse cara, ele também era um criador de conteúdo E o negócio meio que viralizou Porque ele criou conteúdo sobre isso Então basicamente é esse o prólogo Vamos começar aqui com 5.500 dólares Com a popularidade 55% Nossos objetivos são ter 5 mesas Mesas, pelo menos ao mesmo tempo Ter também 150 dólares de income, né? De grana entrando no nosso caixa Proveniente de comida num único dia E também servir 8 mesas, né? E como bônus aqui nós podemos vender Pelo menos 5 pratos a 70 dólares Não é uma coisa tão fácil assim, né galera? Ok. Vamos lá? Então esse aqui é o jogo O jogo tá pausado e nós estamos aqui no modo De construção Eu demorei a pegar isso aqui um pouquinho, galera Deixa eu até desativar Não consigo desativar o modo de construção Vai É, realmente eu tenho que construir alguma coisa Ok Então vamos construir alguma coisa aqui Já que ele me obriga Ah, galera Ele tá me obrigando Porque eu tenho algumas coisas destruídas aqui Tá vendo? Então, primeiramente Vamos destruir isso aqui Em particular Eu não gosto que meu storage Fica aqui desse lado Vamos mover essas coisas, tá? Isso não é o ideal aqui Deixa eu mover essas coisas Pra um lado e pro outro Vamos mover esse cara Esse storage ali não é o ideal Ah, isso aqui é a cozinha? Isso aqui é a cozinha, ok Vamos colocar todo o storage aqui, né? Bonitinho Ah, vem pra cá também E você também vem pra cá Perfeito Ah, os fogões Esses negócios aqui Eu vou colocar um do lado do outro Isso aqui também Eu vou, os refrigeradores Também aqui pertinho Porque senão Você toma muito espaço Muito tempo indo de um lado pro outro Tranquilo? O que nós temos aqui? Nós temos uma fritadeira E nós temos uma grelha, né? Nós não temos mais nada além disso Só a fritadeira e a grelha É o suficiente? Mais ou menos A gente poderia ter algumas outras coisas aqui Como eu tenho uma grana Eu vou comprar aqui já, tá? Refrigerador tá tranquilo Ah, não dá Não dá Tá bom Não dá, não dá, né? Eu tenho um extintor aqui Aparentemente não Deixa eu colocar um extintorzinho aqui Importante ter um extintor Perfeito E aqui eu tenho as minhas mesas, né galera? O que que acontece? Deixa eu duplicar essas mesas aqui rapidinho, tá? Duplicar essa mesa aqui, por exemplo Pra atender mais pessoas Vamos colocar aqui de um jeito meio aleatório Talvez Preciso só de cinco, né? Cinco a gente consegue colocar aleatório, eu acho Cinco a gente consegue colocar aleatório Colocar essa Pronto, ok Perfeito, né? Beleza Então estamos construídos aqui com sucesso Deixa eu colocar pelo menos alguma coisa aqui Pra também melhorar a qualidade O ambiente aqui, né? Vamos colocar essa TV aqui no meio Gosto muito de TV Em particular, não gosto muito de TV em restaurantes Eu confesso Vamos colocar aqui Coloquei algumas decorações De um lado e do outro aqui, galera Isso aqui é onde eu vejo Quais lugares estão mais agradáveis Aqui no meio é um pouquinho pior, né? Mas os lugares aqui no Ao redor estão um pouquinho melhor Então isso pra mim está ok O ambiente está agradável o suficiente, né? E galera Vou mostrar pra vocês agora Onde esse jogo brinda Primeiramente, esse aqui é meu staff, tá? São as pessoas que trabalham comigo Eu pago eles por hora Tem pessoas aqui que Querem trabalhar pra mim também Todo mundo tem um trait, tá vendo? Todo mundo tem traits E todo mundo tem habilidades Então esse cara aqui, por exemplo Ele é péssimo, né? Pra servir, ele serve Pra quê? What? Pra que serve, Carla? Pra ser sincero Tem carisma E basicamente é isso Tá, você é péssima Pra ser muito sincera Você é péssima Eu acho que nem dá pra deletar Enfim Isso aí é minha equipe Eu não vou mexer nela por enquanto não Seria interessante Dar uma olhada aqui Eu sou muito bom em grill Em grill E esse aqui também Adoro a grill, né? Ninguém gosta de fritar Aparentemente Seria muito bom Achar alguém que gosta de fritar Por exemplo A pessoa que ama fritar É bom em grelha, tá vendo? Cara aqui Deveria ser um contratado Pra ser muito sincero Então coloquei a Ana Marshall aqui Porque ela realmente Complementa bem o time, né? É a grelha E fritar Basicamente é isso Nesse exemplo Então Deixa eu fechar aqui Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês E agora Realmente onde o jogo brilha Vamos olhar o cardápio, tá? Então o cardápio Eu já tenho algumas coisas Setadas aqui O Mag Slop O Burger O Volcano Burger Que é o principal daqui, né? Joyce Fries E Cosmic Banana Cosmic Banana Eu acho meio duvidoso, tá? Pra ser muito sincero Porque chocolate Banana E bacon Sei lá Não me soa bem De verdade Isso não me soa bem Mas o fato é Que eu tenho fritas aqui, né? Fritas Eu tenho aqui Mag Slop E eu tenho Volcano Burger Vamos dar uma olhada Nas fritas aqui As fritas é bem interessante Porque chama Fritos, né? Mas basicamente Eu tenho porco Eu tenho bife Eu tenho hambúrguer Tenho bacon E tenho batata Né? Olha as outras coisas Isso aqui é Hambúrguer Alho Hambúrguer Pão de hambúrguer, tá galera? Porque é o bife Isso aqui é bacon Isso aqui é manteiga Então Tem algumas coisas aqui Um pouquinho diferentes E aí O que você quer me dizer Que o jogo brilha? Bom Você pode editar As suas receitas Você pode editar Isso aqui é insano, tá? Isso aqui é insano Porque por exemplo, né? Vamos tentar pensar Aqui em um hambúrguer Bom Em algum momento Eu tenho que Juntar esse hambúrguer Eu tenho que fazer esse hambúrguer E ele Basicamente O hambúrguer geralmente É grelhado, certo? Eu acho que é, né? O que eu posso fazer Junto com esse hambúrguer? Eu posso, por exemplo Aqui De carne Vamos fazer um hambúrguer de carne Um hambúrguer ali de Um hambúrguer comum de carne Ground beef Aqui Vamos fritar Ou vamos grelhar? Vamos grelhar esse bife, né? E além disso Vamos colocar um baconzinho Porque bacon faz sentido Esse bacon A gente quer fritar É interessante E o que nós vamos misturar aqui, galera? Vamos aqui na parte De vegetais agora E aqui você pode começar, né? A dar asa A imaginação Vamos com o padrão aqui Cadê um tomatezinho aqui, né? Tomate aqui, ó E esse tomate aqui Eu posso fazer Eu posso fazer o tomate Na primeira parte, né? O tomate Eu não quero nem grelhar E fazer nada disso aqui Eu quero Preparar só Eu não tenho objetos Pra fazer essa ação Tá bom Então eu vou ter que mexer Um pouquinho nesse ingrediente Vamos fechar aqui rapidinho Vamos colocar home appliances Não posso colocar mais nada Oh, crap Então tá bom Não dá pra inventar muito ali No caso A gente não vai poder simplesmente Grelhar Esse A gente não pode Simplesmente Preparar o alface Então não faz sentido O alface pra gente Deixa eu pensar em outra coisa aqui E a nossa receita Vai ficar dessa forma aqui, galera Olha só Primeiro Eu vou pegar Manteiga, tá? Eu vou fritar essa manteiga Não sei se é a melhor opção Mas enfim Não posso Não tem outras opções aqui Então vamos fritar essa manteiga Daí eu vou colocar Cebola Nessa manteiga, né? Na outra eu vou colocar alho Adoro cebola e alho Fritos na manteiga, galera Maravilhoso isso pra mim, tá? Eu gosto muito de cozinhar também E eu também vou preparar Outra manteiga ali Na segunda parte, tá? Então a cebola e o alho Eu vou reunir aqui com o bife Eu vou jogar mais um pouquinho De manteiga pra fritar O bife também na manteiga Maravilhoso isso Enquanto isso Eu vou estar fritando ali Separado também O bife eu vou estar grelhando Nesse momento, tá, galera? E nesse momento também Separado ali Eu vou estar fritando um baconzinho Depois eu vou juntar tudo Que é esse bife e esse bacon, né? Eu adoraria colocar Alguma salada Alguma coisa assim Nesse momento Mas assim Tem muitas opções A não ser que eu... Bom, tem uma coisa que dá pra fazer Que eu sei que fica bom, tá, galera? Tem uma coisa que dá pra fazer Que eu sei que fica bom Nesse momento aqui Aliás, perdão Nesse momento Vai pra lá Aqui Nesse momento aqui Nós vamos grelhar um tomatinho E juntar um tomate Junto com o bacon E junto com o bife também Acho que isso aqui vai ficar bom Isso aqui vai ser o Waka Burger Vou salvar aqui Simplesmente porque sim Por que que contém erros? Peraí Deixa eu... Ah, tudo bem Eu esqueci de empratar depois Eu fiz tudinho aqui Esqueci de empratar Tá bom Pronto Agora Agora Tá funcionando Então lá no nosso menu Olha só Ó o Waka Burger aqui Ele tá custando 32 Ele custa 9 Pra ser feito Caro, né? Bem mais caro 50 50 custando Vamos vender ele um pouquinho mais caro De ele aqui de 45 45 Será que vai rolar? Não tenho a mínima ideia Todas as coisas eu tenho Aparentemente Eu tenho essas coisas Ah No menu Então isso tá tranquilo Vamos fechar aqui Vamos abrir O nosso lugar Tá Deixa eu pausar Galera Porque agora Começa outra coisa aqui O que que eu não fiz? Primeiro Áreas de limpeza Tá galera Adicionar algumas áreas de limpeza Em particular Eu vou colocar aqui Essa área aqui inteira Essa área aqui inteira Eu vou adicionar alguém Que gosta de limpar Aparentemente Ninguém gosta de limpar Carlos Sullivan Deixa eu ver O que que o Sullivan Gosta de fazer Ele gosta mesmo De cortar as coisas Ele é bom pra grelhar E tudo mais É Eu não tenho exatamente Alguém que é bom de limpar Essas pessoas aqui Podem ser contratadas E elas gostam de limpar Você só tem dois de habilidade Dois de habilidade Três de habilidade Três de habilidade Cara que é bom Mais ou menos em tudo Mas ele fica doente Com frequência Porque a Holika Ok Vamos contratar a Emma Emma Crawford Ok E aqui então Nós vamos adicionar A Emma Crawford Pra fazer a limpeza Desse lugar Eu também vou adicionar Como limpeza Nessa região aqui Aqui seria interessante Colocar outra pessoa Vou colocar o Sullivan Aqui Pra fazer a limpeza Aqui Eventualmente E agora galera O que que acontece Cada um desses lugares Vamos fechar aqui Vamos fechar a área da limpeza Perfeito E agora Cada um desses appliances Aqui eu tenho que colocar Alguma pessoa Então aqui na grill Tem a Anna E tem a Emma Se não me engano Eu contratei a Emma Justamente por isso Certo A Emma é tipo Excelente naquilo E ela É uma coisa de limpeza O que é interessante Ela é muito boa de grill Vou colocar Bom Não Porque a Emma É quem tá fazendo a limpeza Certo A Emma é quem Ama limpeza É de fato Ela é só da limpeza Então isso tá ok Cadê a menina Que eu contratei Foi a Anna Marshall A Anna Marshall Adora fritar E é boa de grelha Então Basicamente Na grelha A Anna Marshall Vai ficar aqui E você também Aqui vai ser A minha primeira opção Cadê Ana Marshall Porque ela gosta De fritar O segundo Pra fritar Ela ama fritar Vamos colocar o Sulivano também Simplesmente porque não E aqui Na grelha Nós podemos colocar Por exemplo A Laura Porque ela não tá fazendo nada Ok Ah perdão Cliquei ali sem querer Tranquilo E agora galera Tem os atendentes Os atendentes Vai ser bem complicados Vou colocar todo mundo Aqui pra ser essa pessoa Aqui de cara A Emily Aparentemente Nós vamos precisar Bastante da Emily Ok 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 E aparentemente Eu não tenho mais ninguém Pra atender Tá vendo Então tem isso Ah eu poderia demitir pessoas Deveria até Demitir pessoas Ah não consigo Vou clicar aqui em Fire Espera aí que eu vou ver Quem não está Fazendo nenhuma coisa E eu vou Demitir essas pessoas Espera Por incrível que pareça A única pessoa que não está fazendo nada Nesse momento É a Carla Ela é a única pessoa Que não está fazendo nada Basicamente porque ela não gosta de servir A coisa que ela gosta de fazer É grelhar Só que ela é muito ruim grelhar Então eu prefiro que ela não faça nada mesmo Ela fique quieta Ah Talvez limpeza Talvez limpeza Talvez a Carla Seria uma pessoa interessante aqui Pra nossa limpeza Deixa eu até olhar aqui Aqui está a Emma Vamos mudar Vamos colocar a Carla Pra fazer a limpeza sempre E se sobrar A Emma faz Aqui é a mesma coisa A Carla Aliás Perdão É você mesmo Carla ok Cadê você Eu quero aqui na verdade Aqui pronto Vamos lá Carla E aqui se sobrar Nós queremos A A Emma Espera a Emma Ela adora fazer limpeza Certo Certo Perfeito Ok Então Pronto Coloquei todos os empregados Nas suas devidas funções Nós estamos prontos Nós estamos prontos pra Começar a atender Deixa eu aumentar a velocidade Aqui Eu quero mostrar pra vocês O tanto que é legal O joguinho Galera entra aqui Pensei que Tá meio zoado isso Eu não gosto que a galera Ah não Isso aqui são Pessoas que vão trabalhar Ela tá meio triste Onde que que tá acontecendo O que que tá acontecendo A Emma Qual o problema Ela tá triste Não foi não Mas ela tá triste Eu poderia Mexer Nas roupas desses caras Aqui nós temos Por exemplo A Anna Marshall Nós temos também A Laura E nós temos A Emily Ok Isso aqui tá meio zoado Porque O cara tá tão vivido Tá do outro lado Didn't get it Galera Tá bom Vim aqui Peguei os pedidos Coloquei lá Vamos lá Quem vai trabalhar Galera vê Tá fazendo o devido trabalho Fritando e fazendo O que que acontece galera Olhando aqui ó Aliás Não Não Tauts Cadê Aqui galera Orden Kill Dá pra eu ver O que que a galera Tá pedindo Tá vendo ó Vários hambúrgueres ali Foram pedidos Mag Slop Mag Slop Joint Fries E Aparentemente O cara tá pedindo Ele pediu um Waka Burger Que é o negócio Que a gente fez né Será que vai ficar bom Tenho a mínima ideia Minima ideia Em qual mesa que foi Waka Burger Foi Cadê Parece que eu não sei Cadê Dá pra eu colocar eles Pra comer de graça Uau Interessante isso Qual mesa foi Eu procuraria saber Em qual mesa foi Pedir o Waka Burger Foi você Ele não tá pedindo nada ali Enfim Não vai dar pra eu saber Quem exatamente pediu O Waka Burger Mas ok As coisas estão acontecendo Deixa eu desativar isso aqui Não fica tão legal Assim a galera Vem aqui Lê o menu Entra Gosta né Vai lá Eu acho muito estranho Eles entrar Ah bom Ok Tá chegando por aqui agora Perfeito Então a gente já tá fazendo 150 doletas por dia aqui Foi até fácil fazer isso O problema é que eu preciso De 5 pessoas sentadas Aliás 5 meses ocupados Ao mesmo tempo Isso não tá acontecendo aqui ainda Como que eu faço Pra ocupar mais meses Galera Basicamente eu tenho que subir Minha reputação Tá Eu vou perder o jogo aqui Se minha reputação cair pra 30 Mas enquanto minha reputação tá assim Tá tranquilo Ah Eu não tenho Eu tô com Com poucas coisas aqui Mantenha no mínimo Eu vou manter no mínimo 10 de cada um A gente não tem porquê Eu tenho menos do que isso Galera Eu deveria ter olhado isso aqui Antes Beleza Então Dos recipes vermelhos aqui Que eu não tenho nada Eu vou manter 10 desses Acabora muito rápido Ah Desses aqui que estão em amarelo Que estão acabando já Vou manter 8 de cada Isso aqui é 8 Por favor Pronto 8 Ah E desses outros aqui Nós vamos manter 5 Galera Vamos ver se vai rolar Aqui Galera tá aqui Batendo um papo Tal Tem uma galera triste Eu não sei exatamente o porquê Adora trabalhar aqui Então ganha menos 1 Faz sentido A pessoa adora Fazer o que ela tá fazendo Ah galera Eu não mostrei pra vocês Não tem como rotacionar a tela Não sei se eu mostrei isso Tem como também você Tirar as paredes Pra você ver o que tá acontecendo Lá dentro Ah Eu estou bem feliz Pelo fato Da galera Tá Uh Subiu uma estrela Subiu uma estrela Maravilhoso Pelo fato da galera Tá gostando Do Waka Burger Eu queria ver Onde dá pra ver os status Quem tá pedindo o que Vamos ver aqui A galera tá esperando ainda Ah é Uau Já Já vencemos o primeiro Porra Ok Ok Vamos continuar jogando aqui Que eu realmente quero tirar Alguns dados aqui agora Por exemplo O que pediu Mega Slop Mega Slop Ah Volcano Burger Mega Slop Ok Eu adoraria saber Quantos hambúrguers Quantos Waka Burgers Foram vendidos Tá galera Olha só Olha que legal Isso aqui Primeiro Dá pra eu ver Os pensamentos De quem veio Aqui No nosso No nosso restaurante Clicando aqui Vou clicar aqui pra vocês E aqui dá pra ver Todos os pensamentos Então isso aqui No geral A galera adora a Emily Olha só Esse lugar poderia ser Um pouquinho melhor A Emily Smith Me serviu muito rápido Né Esse lugar poderia Parecer melhor A Emily Smith Foi muito legal comigo Nada que eu amasse Tava no cardápio A pessoa não gostou Muito do cardápio O lugar parece legal Parece ok E a Emily Me serviu muito rápido Então no geral A galera gosta da Emily Tá vendo No geral a galera gosta da Emily Só que Tem alguém Algumas pessoas aqui Que não gostam Por exemplo As pessoas poderiam Me ver no toalete A Emily me serviu muito rápido Então essa pessoa aqui Não gostou Porque outras pessoas Estavam vendo ela No toalete Então São coisas aqui Pra gente olhar Na nossa campanha Além disso Os pratos mais vendidos Galera Não dá pra eu saber Quantos exatamente Cada um eu estou vendendo Mas dá pra eu olhar No menu E ver qual que é O prato menos vendido No caso aqui É o Volcano Burger Galera aparentemente Não gosta muito Do Volcano Burger E do outro lado Temos o Mega Slop A galera gosta Bastante do Mega Slop Eu queria entender Decadente O que é decadente? Doce Grelhado Frito E decadente Decadente? O que significa decadente? Confesso que eu não sei Galera Se alguém souber Por favor Ah caramelizado Será? Confesso que eu não sei Confesso que eu não sei Se alguém souber Deixa aqui nos comentários Que vai ser um prazer Tá galera? Então basicamente O jogo é esse E o que acontece? A gente pode ir Para o próximo nível Aqui Galera Acabou de acontecer Um novo request Aqui dos nossos Customers Dos nossos clientes E basicamente Está faltando prato No menu Eles gostariam De alguma coisa Um pouquinho diferente Ali E eles pensaram Que eu tinha Porco frito Por exemplo No menu O lugar parece legal Mas a gente não tem isso E outra pessoa Aqui também Está pedindo A costelinha De porco grelhado Tá vendo? Que a gente não tem No menu Galera Eu vou encerrar Esse episódio por aqui Esse aqui foi um episódio Piloto Que pode virar uma série Se você gostou Deixa aquele like Deixa aqui nos comentários Pedindo por uma série Para essa jogatina aqui Que vai ser um prazer Trazer um pouquinho mais Desse jogo aqui Para vocês O jogo parece muito interessante Está aí ali Aliás Vou deixar o link aqui Na descrição Para quem se interessar Mais um prazer ter vocês comigo Aquele abração do Aka E até mais Tchau, tchau